e fala galera hoje eu vou tá lá meu pai vai ver lá água de mina tô levando lá agora vamos lá vou levar meu vamos ver se ele vai querer ir lá lá e na mina e aí você é bem não as pedras assim é vamos ver rapidinho a mina lá pra cá e aí galera surpresa lá vai ver mina mas não tá levando um copo como vai tomar água tem copo aí Zezinho tá o copo tá aí como vai tomar tem um galão aqui ó acho que é porque os caras tomar água lá não sei se vai querer pegar água tá louco você vai ver lá mina entendi a água de mina a água filtrada melhor melhor que aquelas água mineral que você compra na na nas de mercado ah mas aqui tem menos perna longa hein E aí 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 Ué quem que você tá você tá você tá tá o outro perdido ali tá perdido isso que eu ia vontade de ir lá na mina logo Oi Oi calma nossa Oi quer chegar primeiro parece um ursinho ó isso ó a regação no mato E aí 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 E É água de mina, não é? É, eu fui ali, não tem... Pensei que ia ir lá pra cima. Eu sinto. Dá um golo da água, dá um golo aí pra ele. Tchau. Então, eu vim pra cá, ó. Não acha? Onde que é o... Parece que eles acharam a mina e fizeram aquilo ali, igual eu lembro. Entendeu? É, deixa eu pra lá, né? Canalizado? Ou canalizado ali mesmo. Como você sabe? É, tem uma... é verdade. Tem uma cerca aqui, ó. Ó, tem uma cerca aqui, protegendo aqui. Então, quer dizer... Que a nascente fica aqui, debaixo dessas pedras aqui. Aqui, ó. A nascente fica debaixo aqui, ó. A nascente aqui, debaixo dessas pedras. Galera, só lá, ó. Nossas pedras aqui, ó. Tá nascendo... Onde tá essas pedras, tá nascendo o rio. Ih, o Pelé Nengo tá comendo, tá mesmo. E aí, o Pelé Nengo tá comendo o rio. É, cadê o copo dele? Ah, eu vou tomar um golinho d'água. Me trouxe. Ih, você achou do copo. Vamos ver. Ó, pra você ver que a água tá limpinha. Cristalina filtrada. Que vem lá de cima. Meu pai vai provar um pouco da água de mina. É boa, né? É bonita. Água da juventude. Já se suga de bota ou sal? Sente o sabor, vamos ver. Você é pura ou não? Ih, jogou fora. Não é não. Ah, é um peixe pequenininho. Peixe, onde você tá vendo? Ah, é verdade. Tem peixe aqui. Nossa. Peixe gosta de água filtrada, né? Mas o que? É, é da natural, né? Não é tão gelado também não é tão quente. Cadê os peixes? Nossa. Viu, galera? Água cristalina. Já tomei a água da juventude. Ih, só o copo dele. Ele trouxe. Seu copo. Então, um. Dele certo. Ixi, Maria. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Vamos pescar agora. Já tomamos a água da juventude. E o pescador longo tá me mordendo. Falou. Se inscreve no canal. Se você gostou, dá um curtir. E... Na próxima aventura. Falou. Tchau. O que? Achou? O que? O que? Transcrição e Legendas Pedro Negri